Saudações filhos de uma pura mãe brasileira, hoje eu lhes trago uma luta sobre a qual eu estava muito relutante em fazer, pois mexer com personagens como esses dois certamente traria polêmica, porém um sábio careca me fez entender que mesmo que o resultado seja o mais justo possível, sempre vai ter alguém insatisfeito, sendo assim é com muito prazer que hoje veremos o confronto entre Vegeta, o príncipe dos Saiyajins e Hulk, o vingador mais forte de todos, e como esses são personagens mundialmente conhecidos hoje não vou perder um minuto de vídeo explicando a história deles, sendo assim bora direto pra análise. Sem dúvidas a força é o atributo mais exagerado do Hulk, com o gigante tendo dezenas de feitos nesse aspecto. Para começar Hulk alimentou um escudo capaz de deter a pisada de um celestial por alguns instantes, além disso em diversos momentos Hulk fez América do Norte inteira tremer, seja lutando contra oponentes como Hulk Vermelho, ou simplesmente pisando no chão, e em uma luta ele já fez o planeta inteiro tremer, inclusive quando sua raiva estava no nível máximo, apenas a aura de radiação gama que ele liberava ameaçava destruir o continente. Em outro momento ele segurou duas placas tectônicas, impedindo que o planeta se partisse, e em outra luta contra a She-Hulk Vermelho, o impacto dos dois simplesmente destruiu o planeta onde eles estavam, e na HQ Hulk Imortal, com um soco ele nocauteou Thor, que era capaz de suportar ataques do campeão do universo e do próprio Thanos, dois personagens capazes de destruir planetas na base da porrada, porém o maior feito de Hulk foi resistir ao peso de uma estrela. Por outro lado é muito complicado mensurar a força de Vegeta, pois seus maiores feitos envolvem seus ataques de energia, geralmente o que se faz para nerfar o personagem é usar o feito do Goku na saga Buu, suportando um peso de 400 toneladas, porém isso não passa de um valor atípico, pois desde criança o Goku já podia empurrar pedras que pesavam mais que isso, sendo assim a melhor forma de mensurar a força do Saiyajin é escalá-lo com o Goku atual, que mesmo em estado base e enfraquecido por ter usado um instinto superior, foi capaz de suportar a atração gravitacional de um buraco negro, que exerceria sobre ele um peso de 50 milhões de toneladas, além disso em sua forma Blue Evolution ele demonstrou um nível bem próximo ao dos deuses da destruição, de modo que é possível escalar sua força com a força do deus Champa, que foi capaz de destruir planetas com golpes casuais em sua luta contra a Bios, de modo que em seu máximo potencial Vegeta teria uma força de nível planetária. No que tanche a velocidade Hulk geralmente é visto como um monstro grande e lento, porém isso está longe da realidade, em vários momentos Hulk demonstrou grande velocidade, porém o que acontece é que a velocidade dele varia conforme seu nível de raiva, normalmente Hulk demonstra uma velocidade básica de nível sônico, como quando ele foi capaz de desviar de balas, e pular rápido o suficiente para atingir aviões a jato em pleno ar, porém conforme a sua motivação ele pode superar por muito essa velocidade, podendo alcançar o míssil que estava além da atmosfera, e em terra se mover tão rápido que ele era, visto apenas como um borrão verde, conseguiu atingir duas vezes o Mercúrio, um velocista que pode correr por metade do mundo em 92 segundos, e em sua velocidade máxima Hulk pode se comparar a personagens como Tore Sentry, personagens que facilmente atingem a velocidades relativistas. Por outro lado a velocidade de Vegeta é bem mais fácil de quantificar, pois ele possuía alguns feitos bastante significativos, o primeiro feito importante foi visto na saga Frieza, onde Vegeta salva a Gohan de uma rajada de energia, e se formos analisar o mangá veremos que a distância que ele percorreu para chegar até o Gohan foi maior que a distância que o ataque teria que percorrer para atingi-lo, e considerando que Piccolo cita que esse ataque é tão rápido que se assemelha a um raio de luz, o que é incrível considerando que na saga Saiyajin um ataque simples de Piccolo foi capaz de atingir a lua em instantes, de modo que o ataque do Frieza teria uma velocidade igual ou maior da luz, mas além disso temos que na saga atual do manga Vegeta foi capaz de ir da corporação Capsula até Satan City em 5 segundos, e considerando a distância de 18.800 quilômetros, ele teria voado em uma velocidade equivalente a 1,2% da velocidade da luz, porém ele fez isso em sua forma base sem demonstrar que em seu máximo potencial ele poderia facilmente superar a velocidade da luz. Com sua resistência Hulk já suportou ataques de séries tão fortes quanto ele, como os socos de Hercules, do fanático e inclusive ataques de vários heróis ao mesmo tempo, fora isso as garras de Wolverine não puderam perfurar sua pele e as mandíbulas de um robô que podia triturar a da Mantua, não foram capazes de feri-lo, além disso ele sobreviveu a explosão de um planeta, e suportou lutar contra Thor durante uma hora, sendo que Thor pode destruir planetas distantes, enquanto lutava contra Gor, porém seu maior feito de resistência foi suportar o poder concentrado do Sentinela, cujo poder é literalmente equivalente a um milhão de sóis explodindo, poder esse que foi suficiente apenas para fazer com que ele volte temporariamente para sua forma humana, de modo que sua resistência estaria em um nível de múltiplos sistemas solares. Por outro lado a resistência de Vegeta é bastante variável, pois ela depende de seu Ki, usualmente o argumento que usam para nerfar o Vegeta, nesse aspecto é dizer que ele morreu por causa da explosão da Terra, o que é um argumento furado, pois na saga de Frieza o vilão explica que Goku poderia sobreviver à explosão do planeta, porém não suportaria a falta de oxigênio, e além disso desde a saga Saiyajin, ele suportou um ataque de Kuririn que poderia ter destruído a Lua, e posteriormente Vegeta, suportou o Kamehameha de Goku com o Kaioken 4 vezes aumentado, ataque que foi suficiente para rebater o Garlic Gun de Vegeta, que teria destruído a Terra, fora isso em sagas posteriores, ele suportou ataques de séries muito mais poderosos que Goku, como os ataques do Majin Buu, Goku Blacktopo em sua forma de Deus da Destruição, personagens muito mais poderosos que o próprio seu, que em sua forma perfeita poderia destruir o sistema solar, de modo que a resistência do Saiyajin facilmente seria multissistema solar. Em questão de personalidade Vegeta geralmente é um homem sério, e em batalha essa seriedade faz com que ele lute com o máximo de seu poder para acabar rápido com a batalha, porém ele pode alongar mais a batalha caso queira testar o potencial do oponente, como na luta contra Kyabe ou Broly, já em habilidade e experiência de combate Vegeta se destaca muito, desde criança ele viaja pelo universo conquistando planetas e lutando contra os mais variados tipos de guerreiros do universo, se aprimorando a cada saga. Por outro lado assim como os atributos físicos de Hulk, sua personalidade também varia muito, ora sendo uma besta selvagem e outra sendo um ser bastante inteligente, porém seu estilo de luta majoritariamente se resume a atacar de forma selvagem, se valendo de sua grande força, é certo que ele tem muita experiência de combate, porém na maior parte de suas lutas ele venceu por sua força, e não por ter uma grande habilidade marcial, de modo que nesse aspecto Vegeta levaria vantagem. Além de sua grande força, Hulk possui um tremendo fator de cura, que foi capaz de curá-lo mesmo após ter boa parte de seu corpo queimado, ter regenerado seu coração, destruído e mesmo com seu corpo partido em pedaços, ele conseguiu reconstituir seu corpo normalmente, porém seu fator de cura pode ser sobrecarregado caso ele receba uma quantidade absurda de dano, como na luta contra Zeus. Além disso o nível de poder de Hulk varia conforme o seu nível de raiva, e quando esse sentimento se eleva muito ele libera uma poderosa aura de radiação gama capaz de tremer o planeta, essa habilidade teoricamente faria com que sua força fosse infinita, porém para que sua força aumente ele precisa de seu fator de cura, atribuindo que não é infinito, de modo que sua força tão pouco é infinita. Por outro lado Vegeta possui uma gama de habilidades derivadas de seu Ki, com o qual ele pode lançar rajadas e bolas de energia, cujo poder se limita pela quantidade de Ki de Vegeta, que em seu poder máximo é superior ao Goku, que em sua luta contra Bios quase destruiu o universo, de modo que o potencial destrutivo de Vegeta seria no mínimo de nível galáctico, mas além de causar destruição, seu Ki tem outras funções, dando a ele a capacidade de voar, criar discos cortantes, anéis de energia para conter os movimentos de seus oponentes, como na luta contra Goku, barreiras de energia ao redor de seu corpo para aprimorar sua resistência, ou envolver seus punhos com energia para aumentar seu poder de ataque, como ele fez na batalha contra Topo. Em um dia tranquilo, Vegeta estava passeando pela cidade com sua família, porém ele ouve uma explosão, e ao sair ele vê um enorme monstro verde com imenso poder de luta, e antes que Vegeta possa reagir, Ruko atinge com um soco que lança o inimigo voando através dos prédios da cidade, mas isso não é suficiente para deter Vegeta, que se transforma em Super Saiyajin 2 e ataca com extrema velocidade, atingindo Ruk com uma barragem de socos que cria ondas de choque, que causam grande destruição ao seu redor, porém os ataques não causavam muito dano ao Gigante Verde, que dá um soco tão furioso em Vegeta que o manda, voando até o limite da atmosfera, pensando ter vencido Ruk. Baixa a guarda, mas nesse momento o céu fica amarelo com o grande poder de Vegeta, que lança seu resplendor final com máxima potência, fazendo o planeta inteiro tremer, mas quando ele para com o ataque Ruk estava se regenerando, então Vegeta desesperado lança várias bombas de Ki, mas Ruk avança através dos ataques e começa a golpear Vegeta com tanta força, que faz todo o planeta tremer, então Vegeta liberta seu Ki com extrema violência para se libertar do ataque, enquanto isso no planeta supremo o Kaioshin percebe que se a luta continua se eles destruiriam a terra, sendo assim ele sua sua magia para teletransporta-los para o seu planeta, percebendo o que aconteceu Ruk diz, onde estou? E Vegeta responde, num lugar onde podemos lutar sem restrições, e nisso uma enorme luz vermelha toma o céu, e Vegeta se transforma em Super Saiyajin Deus, e parte para o ataque com extrema fúria, mas ele percebe Ruk também estava mais forte, e se continuasse assim ele poderia perder. Então ele sobe aos céus e lança seu máximo poder contra Ruk, mas o gigante estava tão enfurecido que com um soco ele consegue rebater o ataque, e velozmente Ruk ataca Vegeta com tanta força que tira o planeta supremo de sua órbita, a ponto de quase matar o Saiyajin, mas nesse momento Vegeta se recorda do motivo pelo qual ele estava lutando, então ele liberta seu máximo poder, se transformando em sua forma Ruk, e ataca Ruk com tudo desferido do poderosos socos e ataques de energia, causando muito dano ao gigante, mas ele se regenera e com extrema fúria Ruk liberta seu máximo poder, liberando uma aura de radiação, percebendo que o inimigo teve um grande aumento de poder, Vegeta percebe que se a luta não acabar ele vai ser derrotado, sendo assim ele passa para sua forma evolução e libera seu máximo poder, gerando uma explosão tão grande que podia ser vista por todo o universo, gerando uma enorme destruição do planeta supremo, Após a explosão podemos ver Vegeta de pé, porém em sua forma base e extremamente ferido, porém achar Ruk, que havia voltado a ser humano e foi lançado no espaço pela enorme explosão, nesse momento Bios aparecer para conversar com Vegeta, mas Thor aparece para vingar seu companheiro caído. Por mais que Ruk tenha uma larga vantagem em força física e uma regeneração absurda, a velocidade e experiência de Vegeta dá a ele uma grande vantagem, além disso sua capacidade de voar e seu enorme poder destrutivo à distância daria mais uma vantagem ao Saiyajin, que poderia evitar os ataques mais fortes de Ruk, dando a ele 58% de chances de vencer, contra 42% de Ruk.